Fala galera, apaixonadas por miniaturas de carros, eu sou Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade. E hoje temos um vídeo muito legal do nosso quadro coleções. E quem está participando é o João Pedro lá de Fortaleza, ele trouxe uma bela miniatura aí para nós estarmos vendo da escala 1 por 18. Muito bacana essa miniatura. Galera, quer participar é fácil, basta colocar o celular deitado, não de pé, mas deitado. Quem é de celular deitado, um som audível para a gente conseguir ouvir a sua voz e um ambiente claro. E manda para nós aí de baixo na descrição do vídeo vai ter o mais ali, lá vai estar o link das nossas redes sociais. E tem bacana também que nós temos aí uma página no Facebook a qual você pode mostrar a sua miniatura. Enfim, divulgar a sua miniatura e outras coisas mais. Então, bora lá, participa, esteja conosco aí. E se puder, seja membro do canal também. E claro, deixe seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo se você gostar. Faça um tourzão aí no nosso canal, vê as playlists, tem muita coisa legal. Galera, é isso aí. Abraço a todos, fiquem com Deus. 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 Fui! Fiquem com o vídeo. Fiquem com Deus. 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 Muito boa tarde a todos, os telespectadores aí do canal Minic.k. Hoje eu venho mostrando aqui um pontinho aqui, Gran Zan de 1989. Esse aqui é o GTA, ou seja, o Gran Turismo. É com detalhes assim. Eu não sei bem o que significa o A, certo? Mas é um clássico dos anos 80, final dos anos 80 para anos 90, né? Aqui a caixa original final dele. Exato. Mas o foco é a miniatura aqui. Esse aqui é da Greenlight, certo? Ele não abre os faróis, apesar dele ser bem detalhado, bem caprichado, né? A pintura muito bem feita. A partir de trás também. Abre aqui o motor. O motor também é muito bem feito. Pra quem gosta de clássicos aí, né? tem um tapetezinho aqui. Tem um tapetezinho aqui, ó. Tem um tapetezinho aqui, ó. Um tecido, muito legal. ó. Os bancos traseiros ali. Ele abre aqui o porta-mala. A porta-mala também tem um carpetezinho. Só a tampa que não tá segurando. Então eu tô segurando aqui com o dedo, né? Ó. Muito bem feito. Os escapamentos tubos aí de cada lado. Vou mostrar um pouco aqui a parte de baixo do carro. A suspensão não é funcional, tá? Mas não deixa de ser uma miniatura muito bonita aqui. Ó lá. Emblema de GTA, né? Prontão. As rodas douradas com cromado, né? As rodas. Uma miniatura muito legal. E é isso aí, galera. Quem curtiu, deixa bastante like aí. Vamos ajudar o nosso canal aí. Minis.k. Principalmente ao nosso colega aí, Leandro Maioli aí, né? E vamos pra frente. E vamos lá. E vamos lá.